Amigos do meu canal no YouTube, o estudo de funções é de grande importância dentro da ciência. Por que, professor? Porque as funções descrevem muitos acontecimentos que se passam no decorrer do tempo, por exemplo. O movimento aqui na atmosfera terrestre é regido por uma função de segundo grau. Você sabe disso porque você estuda física, mas as funções descrevem e associam valores no decorrer do tempo em muitas outras situações. E não só quando a variável é o tempo, para outros tipos de variável a gente também tem funções. Então, como é que funciona esse negócio de função, professor? A função, ela associa um valor a outro, geralmente através de uma expressão. Então, vamos trabalhar com uma questão da Unifor que brinca com isso. A questão a qual eu me refiro é a questão 4. Unifor, processo seletivo para medicina 2015.1 Bom, ela diz o seguinte. Depois de um trabalho de pesquisa em laboratório, um aluno de biologia chegou à conclusão que o número de bactérias que, em certa cultura, é uma função do tempo. Ou seja, depende do tempo. E é dado pela equação que você tem. Q de t, vamos anotar aqui. Q de t. A quantidade é uma função do tempo. Ela depende do tempo. E como é que a quantidade varia com o passar do tempo? A quantidade vai ser 600 vezes 3 elevado a 2t. Sendo o t medido em horas. O tempo t para que se tenham 48.600 bactérias é... Aí você tem os itens. Bom, o que é que a gente quer saber? O tempo para que se tenham 48.600 bactérias. A quantidade depende do tempo. Como é que a quantidade se relaciona com o tempo? À medida que o tempo vai variando, se vai mudando aqui, ó. Essa expressão vai te dando a quantidade de bactérias. Bom, nós sabemos que a quantidade de bactérias, ou seja, essa expressão, tem que ser igual a 48.600. A partir daqui, é resolver a equação para descobrir o tempo que se tem para que isso ocorra. Isso ocorra o quê? Você tenha 48.600 bactérias. Então, vamos resolver. Cara, vou passar esses 600 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Com o que é que eu vou ficar? 3 elevado a 2t é igual a 48.600 sobre 600. Posso cortar o 0 com 0, beleza? Posso cortar o 0 com 0, beleza? Posso cortar o 6 com 6? Pelo amor de Deus, essa daqui não existe. Quando você corta o 0 com 0, você está dividindo por 10, né? Aí é que eu dividi por 10 de novo, mas eu não posso cortar esse 6 com 6, não existe isso. Mas eu posso dividir, uma fração é uma divisão. Então, vamos fazer aqui, ó. 4, 8, 6, né? 4, 6, 86. Por 6, 4 é menor que 6, não dá. 48 já dá, né? 48 por 6 dá 8. 48, sobra nada. Baixo 6. 6 por 6 dá 1. Então, 3 elevado a 2t vai dar quanto? Aqui não sobra nada, né? 3 elevado a 2t é igual a 81. 81, não sei se você vai lembrar, mas é 9 vezes 9. O 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Conclusão, vou apagar aqui um pouquinho para cima, tá? Se for preciso, você volta o vídeo para copiar. O que é que nós temos? O que é que nós temos? Temos aqui, de um lado, 3 elevado a 2t. E do outro lado, 3 elevado a 4. Porque quando as bases são iguais, você repete a base, soma os expoentes. Então, 3 elevado a 4. Duas potências só são iguais quando os expoentes são iguais. É claro que a gente só pode afirmar isso porque as bases são iguais. Quando a gente tem uma igualdade de potências de mesma base, é porque os expoentes são iguais. Então, você vai ter 2t igual a 4. Ah, se 2t é 4, professor, é porque o t é 2. Então, demora 2 horas para que nessa cultura de bactérias existam 48.600 bactérias. É por isso que o item correto é o item B. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!